Dona do estádio Independência em Belo Horizonte, com capacidade para pouco mais de 23 mil torcedores, o América Futebol Clube, ou como é mais conhecido, América Mineiro, foi fundado no dia 30 de abril de 1912 e de lá pra cá faturou 16 títulos do Campeonato Mineiro, uma Copa Sul-Minas em 2000, uma Série C em 2009, além de duas Séries B em 2017 e outra 20 anos antes em 1997, tema do vídeo de hoje. Se você ficou curioso para conhecer essa história, continua neste vídeo até o final, manda o link para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Diferentemente de outras Américas pelo Brasil que tiveram seus nomes batizados em homenagem ao América do Rio de Janeiro, o nome do América Mineiro foi escolhido através de sorteio, no qual ainda havia como opções Guarani, Timbiras e Arlequim. Apenas 4 anos depois da sua fundação, o América, que tem como mascote o Coelho, iniciou a sequência do Deca Campeonato Mineiro, ei, não com o microfone, 10 vezes Campeão Mineiro seguido, faturando todas as taças entre 1916 e 1925. Mesmo o alvo e verde, o clube tradicionalmente combina o preto com as suas cores oficiais em seus uniformes, sem falar que durante 9 anos, ou seja, de 1933 a 1942, o América Mineiro, tradicionalmente verde, jogou de vermelho como uma forma de protestar contra a introdução do profissionalismo no futebol. Pelo menos até a edição deste vídeo, o América venceu seu último Campeonato Mineiro em 2016, justamente 100 anos depois da sua primeira conquista. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Aquele América de 1997 era comandado pelo célebre Givanildo de Oliveira, vindo do Criciúma de Santa Catarina e que atualmente exerce o cargo de diretor técnico no Santa Cruz de Recife, e tinha no elenco jogadores como o goleiro Gilberto, vindo do Mamoré de Pato de Minas e que encerrou em 2006 no próprio América, os laterais Estevan, vindo das categorias de base e que encerrou em 2009 no Mineiro Democrata de Sete Lagoas, e Marcos Paulo, vindo do São José de São Paulo, e que encerrou em 2010 no misto de Cuiabá, os zagueiros Ricardo, vindo das categorias de base e que encerrou em 98 no próprio América, e Júnior Paulista, vindo do Bragantino e que encerrou em 2000 no Fortaleza, os meias Taú, vindo do Juventude de Caxias do Sul e que encerrou em 99 no Mineiro Vila Nova de Nova Lima, Tupanzinho, vindo do Fluminense e que encerrou em 2005 no Itumbiara de Goiás, Irênio, vindo das categorias de base e que encerrou em 2011 no próprio América, e Pintado, vindo do Cruz Azul do México e que encerrou em 2002 no União São João de Araras, e os atacantes Rinaldo, vindo das categorias de base e que encerrou em 2019 no Fortaleza, e Celso, vindo do Vasco da Gama e que encerrou em 2009 no Olaria do Rio de Janeiro. O campeonato foi disputado por 25 times na primeira fase, distribuídos em 5 grupos de 5 times cada, com jogos dentro do próprio grupo e ainda em volta. Se classificavam para a segunda fase, os 3 melhores times de cada grupo, mais o melhor quarto, num total de 16. Esses 16 jogariam um playoff, uma melhor de 3 partidas, no qual, se precisasse de uma partida extra, essa partida extra seria na casa daquela equipe que tiver a melhor campanha. Na terceira fase, os 8 classificados seriam distribuídos em 2 grupos de 4 times cada, com jogos ida e volta dentro do próprio grupo, passando 2 de cada grupo para o quadrangular final. O quadrangular final também seria jogado em ida e volta, e apenas os 2 melhores subiriam para a Série A. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. O América foi sorteado dentro do Grupo C, ao lado do CRB de Alagoas, do Náutico de Pernambuco, do Sergipe e do Vila Nova de Goiás. A estreia ocorreu no dia 10 de agosto, no estádio Rei Pelé, em Maceió, diante do CRB, que venceu por 2 a 1. Gols de Williams, aos 38 da etapa inicial, e Zé Claudio, aos 39 da etapa final, a favor do Galo da Pajussar. E de Celso, aos 44 da etapa final, a favor do Coelho. A segunda rodada ocorreu no dia 20, jogando em casa, o América Mineiro bateu o Sergipe por 1 a 0. Gol de Marcos Paulo, aos 16 do primeiro tempo. No dia 23, jogo da terceira rodada, em casa, diante do Vila Nova de Goiás. E o Coelho venceu por 1 a 0. Gol de Celso, aos 33 da etapa inicial. Pela quarta rodada, no dia 27, jogo em Recife, no estádio dos Aflitos, diante do Náutico, e o time pernambucano venceu por 2 a 1. Gols de Dias, aos 10, e Marcelinho, aos 41 minutos, ambos no segundo tempo, enquanto que Tupazinho, aos 11 da primeira etapa, marcou o único gol mineiro. No dia 31, pela quinta rodada, o América foi até o estádio Batistão, em Aracaju, e perdeu de 4 a 0 para o Sergipe. Dois gols de Nailson, aos 14 e aos 24, ambos no primeiro tempo, um de Evair, aos 21 do segundo tempo, e um de Cristiano, aos 44, também na etapa final. A recuperação veio na sexta rodada, no dia 11 de setembro, diante do Náutico, no Independência, em Belo Horizonte. E vitória ao Viverde, por 1 a 0. Gol de Tupazinho, aos 15 do primeiro tempo. No dia 18, o jogo no estádio Serra Dourada, em Goiânia, diante do Vila Nova, e as equipes empataram em 3 a 3. Gols de Kaká, aos 14, Júlio César, aos 19, e Fabinho, aos 38, todos no primeiro tempo, a favor do Vila Nova. Enquanto que Tupazinho, aos 15 do primeiro tempo, pintado, aos 18, também no primeiro tempo, e Irênio, aos 39 da etapa final, anotaram os gols americanos. Pela última rodada, no dia 21, jogo em casa, diante do CRB, e vitória americana, por 1 a 0. Gol de Rinaldo, aos 15 do primeiro tempo. O América Mineiro, encerrou a primeira fase, classificado na segunda colocação do Grupo C, com 13 pontos, a mesma pontuação do primeiro colocado CRB. Também se classificaram o Vila Nova, de Goiás, 3º, com 12, e o Náutico, de Recife, 4º, com 11. O Sergipe, último colocado com apenas 6 pontos, foi rebaixado à Série C. Os outros grupos, começando pelo Grupo A, se classificaram o Gama, do Distrito Federal, 1º, com 15 pontos, a Tunaluz, de Belém do Pará, 2º, com 15, e o Atlético Goianiense, 3º, com 9. O Remo, de Belém do Pará, 4º, com 8 pontos, ficou pelo caminho, e o Motoclube, do Maranhão, último colocado com apenas 6 pontos, caiu para a Série C. No Grupo B, avançaram o Ceará, 1º, com 17 pontos, o Paysandu, 2º, com 14, e o ABC, de Natal, 3º, com 12. O Santa Cruz, de Pernambuco, ficou pelo caminho, com apenas 8 pontos, e o também pernambucano, Central de Caruaru, último, com apenas 5 pontos, foi rebaixado. No Grupo D, quem pegaram as vagas, foram a Ponte Preta, 1º, colocada com 17 pontos, a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, 2º, com 14, e o Americano, do Rio de Janeiro, 3º, com 12. O Botafogo, de Ribeirão Preto, 4º, com 10 pontos, ficou pelo caminho, e o Goiatuba, de Goiás, último, com apenas 2 pontos, caiu para a Série C. Por fim, no Grupo S, classificaram o Londrina, do Paraná, 1º, com 16 pontos, o Joinville, de Santa Catarina, 2º, com 14, e o Paulista, 15º, de Piracicaba, 3º, com 11. O Volta Redonda, do Rio de Janeiro, 4º, com 8 pontos, ficou pelo caminho, e o Paulista, Mojimirim, o último, com apenas 6 pontos, foi rebaixado. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. O adversário do América Mineiro, dos playoffs da 2ª fase, seria a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, e o 1º jogo ocorreu no dia 28 de setembro, no Independência, e o Coelho venceu por 2 a 0, 2 gols de Tupanzinho. O segundo jogo, foi realizado no dia 2 de outubro, no estádio Engenheiro, Araripi, em Cariacica, no Espírito Santo, e Desportiva e América, empataram em 1 a 1, tendo sido o gol do América, marcado pelo zagueiro Dennis, vindo do Uberaba, e que encerrou em 2008, no Happy Valley, de Hong Kong. O terceiro e decisivo jogo, ocorreu no dia 7, também no Engenheiro, Araripi, em Cariacica, e mesmo fora de casa, o América venceu a Desportiva, por 2 a 1, tendo sido os gols do América, anotados pelos atletas Irênio e Pintado, resultado que pôs o Coelhão na terceira fase do campeonato. Nos outros duelos, o Joinville eliminou o Atlético Goianiense, a Ponte Preta passou pelo 15 de Piracicaba, o Gama eliminou a BC, o CRB passou pelo Americano, o Náutico passou pelo Londrina, o Vila Nova eliminou o Ceará, e a Tuna Luz passou pelo Paysandu. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Na terceira fase, o América Mineiro ficou no grupo 2, ao lado do Joinville, de Santa Catarina, da Tuna Luz, de Belém do Pará, e do Vila Nova de Goiás. Pô, cara, de novo, cara! O primeiro jogo ocorreu no dia 20 de outubro, no estádio Mangueirão, em Belém, e mesmo fora de casa, o América venceu a Tuna Luz, por 3 a 0. Gols de Marco Antônio Boiadeiro, aos 4 minutos, Estevan, aos 14, e Celso, aos 32, todos na etapa final de jogo. A segunda rodada se deu no dia 23, e jogando em Belo Horizonte, o América venceu o Vila Nova por 2 a 0. Dois gols de Tupanzinho, um aos 39 do primeiro tempo, e outro aos 10 minutos da etapa final. No dia 27, a terceira rodada, e jogando em casa, o América venceu o Joinville por 1 a 0. Gol de Tupanzinho, aos 10 minutos do primeiro tempo. A quarta rodada aconteceu no dia 2 de novembro, e jogando no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville, o América empatou em 2 a 2, diante do Joinville. Gols de Sérgio, aos 22, e de Genilson, aos 35, ambos no primeiro tempo, a favor do Joinville, enquanto que Marcos Paulo, aos 9, e Irênio, aos 18, ambos no segundo tempo, marcaram os gols do América. No dia 5, pela quinta rodada, o América jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, perdeu de 2 a 0 para o Vila Nova. Gols de Renato, aos 2, e Flávio Costa, aos 31, ambos no segundo tempo. A última rodada, se deu no dia 8, e jogando em casa, o América bateu a Tuneluso, por 5 a 0. Dois gols de Irênio, aos 27, aos 30 do primeiro tempo, um de Tupanzinho, aos 28 do primeiro tempo, um de Taú, aos 36 do primeiro tempo, e um de Rinaldo, aos 14 da etapa final. O América Mineiro, encerrou o classificado, em primeiro, com 13 pontos, seguido pelo também classificado, Vila Nova com 12, deixando de fora, o Joinville, terceiro com 5, e a Tuneluso, quarta com 4. No outro grupo, quem garantiu as vagas, foram a Ponte Preta, a primeira com 11, e o Náutico, o segundo com 10, deixando pelo caminho, o CRB com 10, e o Gama com apenas 2. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. O quadrangular final seria disputado entre o América, o Náutico, a Ponte Preta, e o Vila Nova. Pô, cara, de novo, cara! A estreia ao verde foi no dia 16 de novembro, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, contra o Vila Nova. E mesmo fora de casa, o América venceu por 2 a 0, dois gols de Tupanzinho, um aos 31 do primeiro tempo, e outro aos 38 do segundo. No dia 19, o América recebeu o Náutico, no estádio Mineirão, e venceu por 2 a 0, dois gols de Tupanzinho, um aos dois do primeiro tempo, e o outro aos 43 do segundo. Pela terceira rodada, no dia 23, jogando em casa, o América só empatou, diante da Ponte Preta, em 0 a 0. No dia 29, jogou em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, e a Ponte Preta venceu a América por 1 a 0, gol de Jorge Luiz, aos 14 do primeiro tempo. A recuperação veio em Recife, no estádio dos aflitos, no dia 4 de dezembro, e o América venceu o Náutico por 2 a 0, gols de Rinaldo aos 35, e de Irene aos 40, ambos no primeiro tempo. Antes da última rodada, América e Ponte Preta estavam dividindo a primeira colocação com 10 pontos, e o Náutico tinha 7. O Vila Nova já estava fora da disputa. Só uma combinação de resultados muito maluca tiraria o acesso do América. Tipo, se o América jogando em casa levasse 7 a 0 do já eliminado Vila Nova, e o Náutico fizesse 1 a 0 na Ponte Preta, em Campinas. Essa combinação, extremamente improvável, tiraria o acesso do América, no saldo de gols. O América não vacilou, e jogando em casa, no dia 7 de dezembro, venceu o Vila Nova por 1 a 0, gol de Celso, aos 34 do primeiro tempo. O Coelho foi campeão ao terminar o quadrangular em primeiro com 13 pontos, seguido pela vice-campeã Ponte Preta com 11, que também subiu. Ficaram pelo caminho o Náutico 3º com 8, e o Vila Nova 4º com apenas 1 ponto. O América Mineiro foi campeão da Série B de 97, com Gilberto no gol, Estevan, Júnior, Ricardo e Marcos Paulo na defesa, Pintado, Taú, Irênio e Tupanzinho no meio campo, Celso e Rinaldo no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão brasileiro da Série B de 97, conquistado pelo América Mineiro. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!